E aí amante da tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Votarejo e você está no canal G-Tecnologia e nesse vídeo nós preparamos aí uma lista com os melhores smartwatches para você estar adquirindo e nessa primeira lista nós vamos falar os melhores smartwatches por menos de 750 reais e o primeiro da nossa lista é o TicWatch E Se querem um smartwatch com Android Ear 2.0 por um preço baixo, então este é o relógio que seguramente nunca ouviram falar, é um dos melhores, tem um design bastante atual e que lembra-nos dispositivos como o Huawei Watch 2, Moto 360 e até o Gear Sport mas por um preço bastante baixo, o seu ecrã de 1.4 é OLED e sua bateria dura 2 dias no máximo No entanto, algo que podemos dizer é que se vê bastante bem e é relativamente rápido graças ao seu processador MediaTek, o MT2-601 e 502 MB de memória RAM Ah, e também vem com 4 GB de memória de armazenamento e resistência IP67 O seu preço gira em torno de 540 reais O segundo da nossa lista é o Xiaomi UAMI Amazfit Beep É um dos nossos relógios favoritos por uma razão, é eficiente, o seu ecrã está sempre ativo mas gasta muito pouca bateria Além disso, os seus menus são muito intuitivos e ainda que não saibam ler chinês ou inglês podem entrar nos menus e compreender a informação graças aos ícones utilizados Outra coisa importante é que o app para smartphone reúne toda a informação sobre a vossa atividade e essa sim está traduzida para português A sua bateria dura em média umas duas semanas, recebendo notificação e ativando o GPS de vez em quando Não permite responder as notificações, mas mostra as mesmas sem nenhum problema A sua app também é bastante completa e poderão personalizar o ecrã principal com várias capas diferentes O seu preço médio é em torno de 316 reais Lembrando que os links dos produtos estarão aqui na descrição para caso você se interessar e adquirir ele nesses links O terceiro da lista é o Tiki Watch S Essa versão do Tiki Watch é bastante parecida com a que recomendamos anteriormente Na realidade o seu interior é muito idêntico, mas tem algumas diferenças que deverá ter em conta A primeira delas é que o seu design é um pouco diferente, com um biceu um pouco maior que indica os minutos A segunda diferença está relacionada com a sua correia, a qual incorpora o sensor GPS Os seus criadores dizem que, de esta forma, os resultados são melhores O que acontece é que não poderão trocar as correias como acontece, por exemplo, com a versão E O seu valor médio é em torno de 675 reais O quarto da nossa lista é o Misfit Vapor É o relógio mais elegante dessa lista e também um dos mais baratos Por menos de 750 reais é possível comprar esse Misfit que vem com um ecrã AMOLED de 1.3 Processador Snapdragon Ear 2100, 4 GB de armazenamento, com resistência a água de até 50 metros de profundidade Aquilo que devem ter em conta é que este relógio não tem NFC nem GPS, pelo que não é melhor para praticar esportes No entanto, se estão à procura de algo bastante elegante para receber e interagir com notificações Esse é o produto excelente O seu preço médio gira em torno de 750 reais O quinto da nossa lista é o Sony Smartwatch 3 A Sony sempre teve um bonito design em todos os seus dispositivos E este não é uma exceção A sua gama de correias disponível proporciona uma variedade de opções Entre as quais podem escolher as de metal, de silicone ou couro É um smartwatch com um ecrã de 1.6, um processador quad-core a 1.2 GHz, 512 MB de memória RAM, 4 GB de memória interna Possui uma bateria de 420 mAh e Bluetooth 4.0 Além disso, uma bússola acelerômetro, giroscópio e função de GPS Que o permite conectar-se com o telemóvel e registrar o percurso recorrido Comparando com os outros smartwatches, esse é uma boa opção para os amantes de Android Já que conta com o sistema de Android Ear 1.0 O seu preço médio é em torno de 400 reais O sexto e último dessa lista é o ASUS ZenWatch 2 E este smartwatch tem duas versões diferentes Das quais possuem uma carcaça fabricada de aço inoxidável de boa qualidade Para alguns pulsos pode ser um pouco grande Mas não deixa de ser um dispositivo cômodo e bonito É um relógio inteligente com Snapdragon 400 a 1.2 GHz Com 4 GB de memória interna e 512 de memória RAM Incorpora também Wi-Fi e Bluetooth 4.0 Tem um ecrã AMOLED de 1.45 Com resolução de 320 x 320 pixels A qual é alimentada pela sua bateria de 400 mAh O seu preço médio gira em torno de 500 reais Então é isso, se você gostou de algum desses produtos Os links deles estarão aí na descrição Para caso você queira estar adquirindo E se você comprar por esses links na descrição Você estará ajudando o nosso canal a crescer E a trazer mais conteúdo para vocês Então é isso Se você gostou do vídeo, você já sabe Deixa sua curtida Se você não é inscrito no canal ainda Se inscreva agora Ative as notificações Porque aqui tem vídeo de segunda a sexta Isso mesmo, 5 vídeos por semana Nos sigam nas redes sociais Tenha juízo Até o próximo vídeo Abraços Abraços Amém.